Chega de mania, a barra é nossa Enfim a comida, sabe que é gostosa Com esse ferro para pegar mim, no final do meu coração Eu tenho que ser sabendo o que você, quero te deixar você Não quero, não quero Então a chuva é fechora, essa barra é nossa Enfim a comida, abeso e dá seguida Você tem que ser um bom, no final do meu coração Di Viva, diga, diga, diga Diami, diga, diga O que você... Como você... Como você... O papelzinho você fecha as portas Então me ajuda a segurar Essa barra vai gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra vai gostar de você Vem, vem, vem Obrigado, Samir, amor Feliz, eu vou dar um abraço pra vocês Obrigado, amor Obrigado, Samir Amigos Amigos Amigos, amigas, amigas Amigos, amigas Obrigado, gente Feliz, eu vou dar um abraço Amigos, amigas